É, menino, sinalizado, viu? Seu dia aqui na peia, aí, ó, botei uma tauba pra amenizar aí o solteio aqui, meu irmão. Foi loucura de porca brigando com aquela ali. Porca caindo de buraco ali, bacurinha caindo de buraco, indo ali pra trás. Prendi ali, bacurinha saiu, ia correr atrás. Barrão derrubou isso aqui, ó. Só enganei aqui, fizemos só uma bichazinha pra dar um brilho. Final de tudo, finalizei, né? Finalizei o trabalho aqui de puxar o piso lá do buraco que fez. Essa tava aqui, ó, botei uma tauba. Essa tava, ela é com buca, assim, ó. Ela não chega a pegar no cimento. Se chegar, ela tava quase, assim, ela tava mais, né? Botou somente bem forte. Ela tava já meio duro. Se baixar, é pouca coisa. Aí, tinha que botar aqui, né? Porque aqui, eu tô sem baia pra colocar ela aqui. Dezoitão, né? Mas aí, ó. Principal de tudo. Ela cauda de buraco. Ficou surro de lama. Eles também na lama. Botei ela pra dentro. Desmontei esse lado aqui. Finalizei ela com ela. Montei de novo. Fechei a frente. Fui de um por um. Pegando aqui na carreira de um por um. Pra dar banho de novo. Que eu tinha já banhado eles. Com sabão, desinfetante. Sabão, detergente. Tudo limpinho. Aí, tive que fazer isso, né? Saiu e ficava tudo surro de novo. Antes de colocar pra dentro, eu botei um baldo aqui. Olha a cor da água. Misericórdia. Tá, aquele do baldo. Aí, ó. Mais ou menos limpo, né? Agora pra casa almoçar. Já é duas horas da tarde. Domingão aí, ó. Suíno e cultura é isso, viu? Suíno e cultura é isso. Todo dia. Não tem feriado. Não tem dia santo. Não tem dia. Dia que a gente não tem aqui. Vem pra cá, né? Tem que fazer todo dia. Todo dia tem que fazer. Todo dia. Ia lavar as baia hoje. Mas, infelizmente, não vou poder lavar as baia. Por conta que... Aconteceu isso, né? Aí, ó. Talvezinha, ó. Como ela é com o buco ali, ó. Vocês viram aí, ó. Ela faz um... Ela faz um lomba ali no meio, ó. Aí, tipo, ela não chega... Eu acho que não chega a pegar no cimento, né? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, valeu. Agora vou pra casa almoçar, mano. Que a boca é quente. E aí, ó. E aí, ó.